De acordo com o Regimento Interno do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, a autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público que lhe seja subordinado está obrigada a determinar a sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar e requisitar ao diretor-geral que, em três dias, designe servidores para atenderem a tal finalidade. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Artigo 286. O processo administrativo disciplinar em face de servidor obedecerá aos princípios do contraditório e da ampla defesa. § 1º. A autoridade que tiver ciência de irregularidade praticada pelo servidor público que lhe seja subordinado estará obrigada a determinar sua imediata apuração, por sindicância ou por processo administrativo disciplinar. § 2º. A autoridade requisitará ao diretor-geral que, em três dias corridos, designe servidores para atenderem ao disposto no § 1º deste artigo. A autoridade requisitária para atenderem ao disposto no § 2º. A autoridade requisitária para atender ao disposto no § 1º. Obrigado.